Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Jaysson Pinheiro e este é o seu canal Aprendendo na Prática. Então meus amigos, como é sabido de vocês, estivemos na última semana lá em São Paulo, isso mesmo, estivemos lá acompanhando a terceira revolução das braquiárias, isso mesmo, Capim do Names, desenvolvido aí pela Milagro Agro Brasil, isso mesmo, estivemos lá acompanhando essa excelente experiência, contato com diversas pessoas ali ligadas ao agro e foi assim uma experiência fantástica pessoal. Viemos com uma bagagem imensa de conhecimento, aproveito também para deixar um abraço todo especial aí para o Dr. Orlando, ele que é o sócio fundador da Milagro Agro Brasil e é claro, tem um conhecimento, uma bagagem assim pessoal que você fica horas e horas conversando com ele e não se cansa de ouvir toda aquela sabedoria adquirida ao longo dos anos aí de experiência aí, então um abraço especial ao Dr. Orlando, Dona Simone aí que cuida da parte administrativa aí com todo o pessoal, ao Alê também aí, a Juliana que cuida lá do pessoal do marketing, então assim pessoal, recebam todo o nosso abraço, um abraço aqui do canal Aprendendo na Prática e hoje pessoal vamos falar um pouquinho aqui também de braquiária do Names, é isso mesmo, mas tivemos uma grata surpresa, essa novilha aqui ó, aqui está aqui ó, mais fácil vir aqui ó, essa novilha aqui ó, quando eu cheguei de viagem ontem pessoal, isso digo ontem, na sexta-feira, ela tinha dado à luz a uma linda bezerra, isso, estava só esperando eu chegar em casa para dar à luz a essa linda bezerra ali, criou, está ali, eu acho que ela está lá embaixo lá pessoal, está lá embaixo lá, duas bezerrinhas, uma é filha aqui da nossa salina e outra filha da nossa novilha branquela, vamos ver se nós conseguimos chegar perto da bezerrinha lá, porque pensa numa mamãe que é ciumenta pessoal, olha aí ó, olha aí ó, ela é bem ciumenta, se a gente chegar perto da bezerrinha dela lá, ela já vai querer vir tirar satisfação com o lado do que a gente está fazendo ali, ainda mais pessoal, ainda mais que eu tive hoje de manhã fazendo as vacinas ali, a gente sempre faz um tratamentinho especial nos bezerros aí, para fazer a cura do umbigo, né, então a gente faz cuidado. E olha lá quem vem lá, o vaca velho, vai ver a mamãe, a mamãe ela está muito ciumenta da sua cria aí ó, mas está aqui pessoal, graças a Deus, mais uma linda bezerra, ontem a hora que a gente chegou, a gente veio dar uma olhada, né, porque no vilha primípara pessoal, sempre tem aquela dificuldade assim de deixar o bezerro mamar, uá, vai para lá boba, sempre tem a dificuldade de deixar o bezerro mamar, mas olha aí, olha o tamanho da bezerrona pessoal, vou me agachar aqui ó, olha aí ó, olha o tamanho da bezerrona aí, que Deus nos abençoa aí, né, no retorno aí, onde a gente esteve lá em São Paulo, acompanhando a terceira revolução das braquiárias, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo na descrição desse vídeo também, para você, a hora que tiver um tempinho, assiste essa live pessoal, foi especial de primeira, estava lá, a Michele, uma grande apresentadora, já é o segundo ano consecutivo que ela apresenta aí a live da terceira revolução das braquiárias, deixo meu abraço também para a Michele, pessoa simpaticíssima também, muito querida, que a gente conheceu lá, esteve também na live, Zezé de Camargo, isso mesmo meus amigos, ele que é o embaixador da braquiária do NAMIS, da Milagro Agro Brasil, esteve lá, pessoa também carismática, gente boa, trocamos um dedo de prosa lá reunido com todo mundo, depois também conversamos a parte lá também, simpático, falou de Santa Catarina, que gosta de Santa Catarina, gosta das nossas praias, vamos trazer o Zezé aqui em Jacinto Machado, é pessoal? Mais à frente aí, por que não trazer o Zezé aqui em Jacinto Machado aí para apresentar aí os seus novos sucessos também? Mas pessoal, vou colocar aqui um capiaçuzinho triturado no coxo aqui para as nossas vacas aqui, não seria justo deixar as coitadas aqui separadas, enquanto os outros estão lá no bem bom comendo braquiária do NAMIS, então eu vou lá agora pessoal, vou lá mostrar para vocês, os animais ficaram três dias pessoal, três dias numa área super pequena, vou lá mostrar para vocês, e ainda ficou uns 10 centímetros assim de braquiária, então assim para vocês verem o poder de sustentação que tem essa braquiária. Aproveitando, nós vamos deixar para vocês aí um cupom todo especial, isso mesmo, um cupom especial para você aí que assiste os nossos vídeos, que gosta do canal Aprendo Na Prática, que é o cupom para você que quer adquirir a semente do NAMIS, isso mesmo, para você que quer adquirir a semente do NAMIS, o cupom AprendendoComJaison, isso mesmo, você vai entrar lá no link do e-commerce da Milagro Agro Brasil, comprar a sua semente e vai aparecer o pop-upzinho ali ó, adicione seu cupom e você coloca ali, AprendendoComJaison, isso mesmo, coloca ali AprendendoComJaison e você vai ter um desconto todo especial do que? Frete grátis, para qualquer lugar do Brasil, independente da quantidade meus amigos, isso mesmo, para qualquer lugar do Brasil, frete grátis aí com o cupom AprendendoComJaison, pessoal, beleza? Então vamos lá na braquiária lá, aí estão os animais retornando, pessoal, lá da braquiária do NAMIS, comentar com vocês um fato curioso, isso mesmo, aqui está Ferdinando pessoal, Ferdinando nós temos que passar ele lá no Brete, fazer um tratamentozinho aí para a Berne, aqui está o Mocotó e toda essa bicharadinha que vocês já conhecem, estão vindo tomar água agora, mas o fato curioso que eu queria comentar com vocês é o seguinte pessoal, vim aqui, colhi o BRS capiaçu, geralmente quando eu começo a colher aqui, eles já vêm para a beira da cerca aqui, quando eles estão nos outros pastos, já vêm para a beira da cerca aqui e assim que eu ligo a ensiladeira ali, eles não saem dali enquanto eu não coloco um capiaçuzinho picado no coxo. E hoje o que aconteceu? Nem deram bola pessoal, isso mesmo, estavam lá comendo braquiária do NAMIS, vieram ali para tomar água e descansar um pouco na sombra, mas eu vou mostrar aqui, já estamos chegando aqui pessoal, onde tem a nossa braquiária do NAMIS, eu já vou mostrar para vocês aqui como é que ficou toda essa parte residual da braquiária aí nesse período que a gente deixou aí três dias pessoal, três dias e vocês vão ver o tamanho que é o lugarzinho que eles ficaram aqui. Inverti a câmera aqui pessoal, para ficar mais fácil de vocês verem, olha o quanto de material verde que ainda ficou aí, alguns locais ficou bem pastejado, aqui ó, vou mostrar para vocês aqui ó, ficou bem pastejadinho, alguns locais um pouquinho mais alto, mas isso é normal pessoal, porque às vezes o animal urina, né, defeca em cima da toceira de braquiária e aí naquele local ali, ele não vai mais pastejar, né, até vem uma chuva, dá uma boa lavada nesse material, mas olha aí pessoal, três dias nesse piquetezinho que começa ali, vira o morro aqui e desce aqui ó, desce aqui e se encerra aqui ó, com uma cerquinha de choque aqui ó, para vocês verem o poder de produção de forragem então da braquiária do Nárpice. E aqui pessoal, eles estão pastejando já desde ontem, a hora que eu cheguei, cheguei por volta de mais seis horas da tarde aqui, já vim, já abri, eles aqui já soltei. Então eles começam a fazer um super pastejo nessa parte inferior aqui e depois vão subindo. Vocês podem ver que tem umas ervas já secas ali, foi um local onde a gente esteve fazendo faz uns quinze dias atrás, um tratamento aí com herbicida para folha larga. Então para a nossa braquiária do Nárpice vir sozinha aí não ter a interferência dos insos, né, dos matos, das invasoras, né. Então como vocês podem ver aqui pessoal, esse local, eu até não comentei nos vídeos anteriores, mas a gente chegou a fazer uma sobressemeadura de azevem. Então assim, chega o verão, o azevem começa a se sumir e olha quem que começa a aparecer. Começa a aparecer a rebrota da braquiária do Nárpice. Isso mesmo, as tolceiras aqui, ali, mais à frente. Então assim, no verão agora ela vem, fecha tudo novamente e o azevem que a gente tinha semeado seca. Então os animais vêm aqui pessoal e iniciam esse pastejo aqui nessa parte de baixo onde a braquiária está vindo brotando novinha e depois eles já começam a pastejar aqui mais para cima. Deixa eu mostrar para vocês aí. Olha, olha o volume. Olha o volume de material pessoal. Olha aqui ó. Olha aqui ó pessoal. Olha aqui ó. Aqui ó. É muito material. É muita produção. Então provavelmente aqui eles vão ficar mais uns três ou quatro dias aqui para dar conta. Essa aqui é uma área um pouquinho maior do que aquela outra ali. Então eles ficam aqui. Lá em cima está a nossa área de implantação conforme eu já mostrei para vocês. Vem nascendo bonito. Eu não vou lá para o vídeo não ficar muito longo. E está aí então pessoal, nossa braquiária do Nárpice. Falei bastante, já falei demais. Falei um pouco aí dessa nossa experiência que tivemos lá na terceira. Revolução das braquiárias em São Paulo. Agora vamos lá então. Estou suado, está quente aqui. Vamos lá então para dar uma olhada como é que está os bichinhos lá na sombra, tomando uma aguinha, descansando. Para depois voltar para cá, para a braquiária do Nárpice. Pessoal, eu vou trazer um vídeo muito especial aqui. A gente fez uma gravação especial com o Dr. Orlando, desenvolvedor aí da semente, que acompanha todo esse processo de implantação no nosso Brasilzão. E vem crescendo a cada ano, pessoal. Vem crescendo a cada ano a procura. Porque ela possui, em relação ao marandu, possui sete qualidades a mais em relação ao marandu. A gente vai estar falando isso nos próximos vídeos. E é claro, nesse vídeo todo especial aí, o Dr. Orlando vai estar falando sobre todas as suas experiências, as qualidades, os benefícios de você implantar do Nárpice aí na sua propriedade. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.